Hora de ser inteirótica aqui no programa e hoje a gente tá com a linda Catiusca, que veio nos dar o prazer, né Catiusca? A Alexandre não pôde vir e a gente vai explorar ela pra ela provar todos os óculos, porque não é todos os dias que eu tenho uma modelo assim. Um prazer estar aqui contigo hoje, né? Eu vim me apresentar um pouquinho pra vocês, eu sou a Catiusca, sou gerente das três unidades da Senterótica e hoje eu vou conversar um pouquinho com a Carmen sobre os modelos e uma linha específica que eu trouxe pra vocês da Victoria's Secret. E vocês não tem noção. Bom, fala em Victoria's Secret, a gente já sabe que tem coisa linda por aí, né? Exatamente. A gente sempre quando lembra de Victoria's Secret ou é de alguma linha de lingerie, que a lingerie foi o primeiro produto que estourou no mundo, né? Sim, quem é que não se lembra daqueles desfiles incríveis? Sim, das Angels. Com aquelas modelos incríveis, né? Inclusive nós temos a Gisele Bündchen, né? Que era uma das Victoria's Secret, uma das Angels. Me diz uma coisa, Catiusca, o que que veio hoje de óculos? Vamos começar pelo receituário? Vamos. A gente deixa a cereja do bolo pra depois. Vamos lá. O que que veio? Então, a gente costuma ter uma frase que nós amamos, né? Tá, eu quero que tu vá provando. Tá, então vamos provando. Esse que tu tá já é... Exatamente, esse é um Victoria's Secret, né? Maravilhoso. Lindo, uma cor que a gente acha que às vezes não vai combinar com nada e combina com tudo, né? E a gente tem que ter o momento da gente, né? Às vezes tu acha que tu não pode usar um óculos colorido, né? Tu fica só, de repente, naquele óculos preto, né? Mas tu pode usar um óculos... E o colorido não é nem pra combinar com a roupa. O colorido ele rejuvenesce. Exatamente. Ele faz com que a gente se divirta um pouco mais, não é? Sim, fica mais alegre. Com certeza. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas opções. Olha que lindo esse óculos. Maravilhoso, não é? Não, ele tem um formato todo diferenciado e ele dá aquela puxadinha aqui, ó. Que é quase que um Botox natural. É verdade, né? Então, a gente costuma ter uma frase que nós amamos na Centro Erótica, que é... Esqueça as regras. Se você gosta, use. Com certeza. Porque se você tem um rosto redondo e acha que não pode usar um óculos redondo, pode sim. Olha que lindo. É, a gente parte do princípio que tudo aquilo que a gente gosta, que a gente se sente bonito e que a gente sabe carregar, fica lindo. Sim. A gente também... Isso aí tá maravilhoso. Tá maravilhoso. O que a Centro Erótica pode, de repente, vetar? Alguma parte técnica. O óculos, ele não é específico pra sua dioptria. Ou, de repente, quem usa muito multifocal. Tem que ter um óculos com tamanho adequado, né? Olhem o que é de feminino esse aqui. Porque ele traz, assim, ó, o animal print. Exatamente. Ele traz o rosejo. E esse aqui... Que óculos, seu menino? Esse óculos aqui, ele acaba sendo um óculos que, às vezes, quem não quer um óculos que apareça tanto, ele fica com esse detalhe do animal print aqui e a leveza do metal. Não tá? Chiquérnio. Lindo este. Vamos mostrar um pouquinho de solares? Vamos. Gente, os solares, eu vou dizer pra vocês, assim, ó, apaixonada por todos. Acho que eu vou fazer um assalto no Alexandrão. Olha esse preto. Olha que esse aí. Esse também acaba sendo um Max Óculos, só que com um tom de lente um pouco mais escura. É incrível. Né? Não, isso aqui é... Este é o óculos sensação. Esse óculos aqui, agora, tem bastante meninas usando, né? Não, o Chiquérnio. Chique, muito chique esse óculos. A única coisa é que ele tem uma altura muito pequenininha. De repente, pra quem quer fazer algum óculos multifocal... Esse aí é uma coisa, assim, meio pra fazer charme, né? É, mais pra fazer charme. E olha esse aqui, gente. É uma pena que a gente não pode provar todos, mas vocês vão ver todos. Aqui, a imagem de todos eles. Olha que esse aí, tá incrível. Esse nós costumamos dizer que ele é um óculos com uma lente maravilhosa, porque ele consegue te mostrar, mesmo que tu esteja em algum ambiente fechado... Sim, e tu usa em dias nublados também, não é? Sempre. E a gente acha que não pode usar óculos em dias nublados, né? Mas a gente pode, sim. Gente, são três super endereços, com lojas lindas, com uma equipe super especializada pra nos orientar. Sim. Três lojas, não é? Três lojas, três endereços. A gente tem na Andradas 1715, no Centro Histórico de Porto Alegre. Temos também na Avenida Soledade 565, no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. E o nosso novo endereço, que é o nosso BB, rua 24 de Outubro, 1454, loja 23, dentro do Pátio 24. Que é um espaço aberto, super gostoso pra passear. E a gente vai deixar assim, ó, isso aqui, pra vocês verem, experimentarem nas lojas, não é? Exatamente. Vão em qualquer uma das enteróticas que vocês vão encontrar os nossos produtos. Toda essa linha maravilhosa da Vitória Secret. Obrigada por hoje de noite conhecer. Ah, obrigada. Semana que vem tem mais enterótica pra vocês. Até mais, tchau.